Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus do canal Tocando Bateria do Zero E hoje nós vamos pra mais uma aula, hoje uma aula cheia de bumbos Isso mesmo, a canela vai fritar, vai queimar O objetivo dessa aula é você ter uma resistência física no seu pé Treinar a técnica, né, também, utilizar bem a técnica com os pés E conseguir fazer vários bumbos num rock Vai ser bom isso pra um pop, pra quem toca worship também, mesmo que é um pouco mais lento Então tem várias funções desse exercício, tá bom? E fica um rock bem top, tá bom? Pra metal, pra rock, fica show, beleza? Quer fazer aulas comigo? Tá passando meu WhatsApp aqui embaixo Apenas 25 reais cada curso Tem todos esses cursos disponíveis, entra em contato que eu te explico mais E no final do vídeo eu ensino todos os detalhes, eu falo como funcionam os cursos, tá bom? Ó, camiseta nova, parceria com o Clube do Baterista Quer comprar camisetas como essa, tá? Use o cupom CARE lá na loja Clube do Baterista Beleza? Vamos pra aula? Vamos lá! Vamos lá, vamos fazer esse exercício Esse groove, ele está no meu curso de 60 grooves essenciais, tá? É um groove que eu acho bem interessante Ele não é tão difícil Mas a aplicação dele em longas durações Ajuda muito no treinamento das suas pernas E é muito legal pra sua perna resistência Pra técnica do pedal ficar legal Pra bumbum no contratempo se você tem dificuldade, entendeu? É muito interessante pra vários quesitos Então, se quiser, curso de 60 grooves essenciais aí também, tá bom? Vamos lá, simbolzinho em semínima 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bumbos, logo de cara Bumbum no tempo 1 1 Depois um bumbum no E Então fica assim, ó 1, E Presta atenção, ó 1, E, 2, 3, 4 De novo 1, E, 2 Se você tem dificuldade com o bumbum no contratempo, faz isso, ó 1, E, 2 Você vê, ó 1, E A sua mão ergueu, você bate o bumbum, entendeu? Se você tem essa dificuldade, você é mais iniciante Utilize esse exercício pra isso, tá bom? 1, E, 2, E 3, E, 4 1, E, 2, E 3, E, 4 Caixa, hein, ó 1, E, 2, E 3, E, 4 1, E, 2, E Agora nós vamos fazer isso aqui No tempo 2, nós vamos pôs a caixa 2, E Ó, 2, E Bumbum sozinho 2, E Beleza? Então, ó 1, E, 2, E Tranquilo, hein? Presta atenção 1, E, 2, E, 3 Agora o bicho vai pegar, hein? Presta atenção 1, E, 2, E, 3 Ó, E, 3 Agora presta atenção que ele tá aumentando o número de bumbus, tá? Então fez 1, E, 2, E, 3 Tá, ó 3, E Vai ter no 3 e no E, bumbum, também Tá? 1, E, 2, E, 3 E, 4, E O 4 e o 3 são repetição do 1 e do 2 É só uma continuação Tá? Então presta atenção nisso Então ficou 1, E, 2, E, 3, E, 4 E, 1, E, 2, E, 3 E, 4, E 1, E, 2, E, 3 E, 4, E, 1 Beleza? Existe um exercício que você pode colocar o bumbum até na caixa Tá? Fica aí, ó 1, E, 2, E, T Você pode fazer as duas maneiras Um tem um descanso pro seu pé, que é a caixa O outro não tem descanso nenhum Tem que ficar contínuo Tá bom? Vamos lá Vamos acelerar um pouquinho Vou filmar meu pé aqui pra vocês verem também Vamos lá 1, 2, 3, 4 1, E, 2, E, 3, 4 1, E, 2, E, 3, 4 E, 2, E, 3, 4 E, 2, E, 3, 4 1, E, 3, 4, E, 2, E, 3 Beleza? Eu quero que você vá acelerando Pega um metrônomo Coloca ele, por exemplo Ah, eu vou por 80 Depois você vai por 90 100 E assim vai subindo Tá bom? É muito interessante Você ir acompanhando essas velocidades Tá bom? 1, 2, 3, 4 Distribuindo o ride Distribuindo o crash Gente, você pode distribuir em um monte de lugares Fica bem legal Bem legal você aplicar esses exercícios Você pode, como eu falei também Colocar junto com a caixa, né? Ó Beleza? Também pode Vai treinar também Só que assim Não tem aquele descanso Ao mesmo tempo tem o bumbo com a caixa Então são variações E você vai ver que a canelinha vai queimar Vai queimar Chega uma hora e começa a queimar na frente Atrás Muito interessante exercício E é muito legal você acelerando cada vez mais Beleza, pessoal? Gostou? Gostou? Já dá o like no vídeo Compartilha com seus amigos E gente, comenta O que você achou? Tá queimando a canelinha? Isso mesmo Executa o exercício E comenta aqui embaixo O que você achou do exercício Tá bom? Quer fazer aulas comigo? Tá passando meu WhatsApp aqui embaixo Como funciona esses cursos? Você paga 25 reais em cada um desses cursos aqui Tá? E você vai estar recebendo esse curso Pra você baixar pra você Então você vai baixar Vai ficar pra você o curso Tá? Se você souber guardar Fica o resto da vida com você Tá bom? Você pode tirar dúvidas comigo Você no WhatsApp Você pode mandar vídeos Executando os exercícios Pra eu corrigir Tá? Então é uma didática bem interessante Você tem aquele mês todo Pra baixar aquele material Como eu falei Fica pra você Tem desde quem tá começando Ritmos básicos Até quem tem A melhorar as técnicas Tem coisas específicas Pra quem toca na igreja Tem coisas legais O curso novo De 60 grupos essenciais Que custa 35 cada módulo O preço do lançamento Aproveita Porque vai custar 40 cada módulo E eu ensino vários estilos musicais Desde rock Pop Funk Jazz Samba E música latina Muita coisa legal Então entra em contato Com o meu WhatsApp Que eu te explico melhor Cada detalhe Você só paga aquilo E uma vez Se você não quiser mais nenhum curso Você não precisa comprar mais Tá bom? Beleza gente? Vamos estudar? Bora estudar Como eu falei Camisetas Clube do Baterista Tá? Essa aqui Tudo que tem fôlego Louve é o senhor Mas tem muitas outras Vou estar sempre usando aqui E vai estar sempre esse bannerzinho aqui Coupon Care E lembrando Loja Batera Clube Você pode também usar o cupon Care Lá pra comprar qualquer equipamento De som de batera Beleza? Deus abençoe Fique com Deus E até a próxima aula